Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Yuri Grego, aqui A gente estamos jogando Pop Playtime Capítulo 2, dessa vez Ó Chapter 2, Final Web Where Poppy now free The situation began to change rapidly Why you search for any way To escape the factory? É, pois é Vamos do new game aqui Já sei esse cutscene aqui Do, sei lá Então, vamos esquipar daqui Prontinho Esquipei Então, vamos Aqui, começa aqui Com a pop escapada desse Desse aí Desse caixone aí Então, vamos continuar Eu estou com essa mão vermelha Ainda Então, vamos continuar aqui This way Então, vamos Vamos aqui Aqui Ok 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 Não tem problema Tá ok 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 Você vai levar sustinho desse pop aqui Ó Viu Viu? Me assustei Assustei Ok Quase assim Pronto Agora vai lá Eu quero agradecer você por ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou me confiar Tá vendo esse buraco aqui Você tem que tomar cuidado Se você cair Você morre Ó É só fazer assim Pegar aqui Ok Prontinho Assim que você faz Igual uma Ou 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 Ok Me assustei nessa parte aqui Então É Pessoal Então Tá Gente Antes Antes De Antes De Antes de pular o buraco Tava pensando assim Ó Então Antes de pular o buraco Você Não pode esquecer Escrever no meu canal Apertar like E sininho Não esquece Disto aqui Porque Vou É uma continuação Então Tá pessoal Vou mandar tchau aqui Chamar do Tchau